Começar dizendo que esse é um assunto que tem sido muito debatido nos últimos tempos, nos últimos anos, muita coisa tem sido dita, há uma perplexidade muito grande em relação ao que acontece e aos desafios que enfrentamos, como bem colocou aqui o André na sua fala inicial, e isso decorre diretamente da fonte disso tudo, que é a internet. A internet, a gente está dentro, no meio de um processo, talvez uma das maiores revoluções tecnológicas que o mundo já viu, porque afeta todas as suas áreas, todas as áreas da economia e também áreas diversas de comportamento, desde política criminal, quanto comportamento social, relações familiares, relações de amizade, economia, como eu disse, setores inteiros sofrendo uma revolução com base em novos serviços, na inovação que a internet e tudo aquilo que a internet traz na vida das pessoas, e a gente está no meio disso. E talvez a gente demore muito para sair do meio disso, porque a internet, ao contrário de outras inovações tecnológicas disruptivas, ela é mutante, ela continua evoluindo ao longo do tempo e é muito difícil a gente delimitar um momento em que, olha, isso parou e agora, com esse relacionamento com as OTTs de forma adequada para que a gente consiga a criação e a implementação no Brasil desse círculo virtuoso, com o incremento das redes de telecomunicações e dos serviços de telecomunicações de forma sustentável. Obrigado.